Missão Munar Artemis 1 é adiada para abril ou maio. Viagem remarcada não levará tripulantes, mas esse é o primeiro passo do programa da NASA para levar humanos novamente à Lua, incluindo a primeira mulher negra. Assista agora em... Últimas notícias. A primeira missão do programa americano de retorno à Lua, Artemis 1, terá que ser adiada para a primavera no hemisfério norte. Anunciou a NASA nesta quarta-feira. 2. Atribuindo o atraso ao grande número de preparativos necessários. Inicialmente a missão estava prevista para o final de 2021, depois fevereiro de 2022, depois março. Por fim, a NASA divulgou nesta quarta-feira que está estudando oportunidades de lançamento em abril e maio. A Artemis 1 não terá um astronauta a bordo, mas traçará o curso do programa Artemis, que deve permitir que os Estados Unidos levem novamente humanos à Lua, incluindo a primeira mulher e a primeira pessoa negra. Será a primeira oportunidade de voo para o novo foguete gigante da NASA, o SLS. Ele impulsionará a cápsula Orion para a Lua, onde será lançada na órbita antes de retornar à Terra. O grande ensaio geral do lançamento, originalmente programado para fevereiro, teve que ser adiado para março, informou a Agência Espacial Americana. Como consequência, o lançamento real foi adiado automaticamente. Abaixo, veja vídeo sobre desenvolvimento de trajes para as primeiras mulheres que vão caminhar na Lua. Para este teste, o foguete deve ser colocado na plataforma de lançamento, seus tanques cheios de combustível e toda a sequência de lançamento realizada. O transcurso deste ensaio geral determinará, então, a data exata da decolagem real. O novo atraso não se deve a um problema específico, disse Tom Wittmeyer, chefe de desenvolvimento de sistemas de exploração da NASA em entrevista coletiva. Pode ser algo tão simples como um arranhão que precise ser polido ou pintura que precise ser retocada. Há muito o que fazer. É um veículo enorme, acrescentou. O foguete SLS, totalmente montado no Centro Espacial Kennedy, na Flórida, tem quase 100 metros de altura. Há alguns meses atrás, um relatório independente do escritório do inspetor-geral da Agência Espacial avaliou que a Artemisum provavelmente seria lançada no verão de 2022. Vídeo. Há mais de cinco décadas o homem chegou à Lua. Relembre como foi em reportagem do Jornal Nacional. Se inscreva para acompanhar a cobertura desta e de muitas outras notícias. Veja também essas outras notícias que podem ser do seu interesse. Se inscreva no canal.